E aí pessoal, nesse instante eu, o professor Rui Wilson Mendes, que trabalho com a matéria Regimento do Conselho Federal de Administração, cuja prova vai ser realizada agora, dia 17 de maio, trago para você aqui mais uma dica, uma dica especial para você sobre as vedações que existe dentro do Conselho Federal de Administração, conforme a resolução 432 de 2013. Então, para quem ainda não sabe, essa matéria é específica para todos os cargos, tendo um peso 2, então você não pode menosprezar o estudo dessa matéria aí, porque é coisa certa cair de 5 a 10 questões no concurso, na parte específica, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a todas as pessoas que assistiram aos meus aulões presenciais de regimento, tá bom? Ministrei 3 aulões e também agradeço aquelas pessoas que estão assistindo aos meus vídeos que tem lá no YouTube de graça, só você coloca lá no YouTube Ronilson Mendes e você verifica lá o vídeo de regimento. Então, valeu aí, tá pessoal? Isso aqui é uma dica de última hora, eu não vou mais ter tempo de gravar um outro vídeo, agora, a parte, as últimas dicas serão dadas por mim na aula de véspera, tá bom? Já que eu falo para você mais sobre esse aulão de véspera que vai servir todas as matérias aqui em Taguatinga, no dia 16, tá bom? Antes de mais nada, vamos aqui ao mais importante. A dica que eu quero fazer hoje é sobre vedações, tá? Então, existe o que nós chamamos de vedações, ou seja, incompatibilidade dentro do ser fiel, tá bom? Então, quais são, Ronilson, essas vedações que eu preciso atentar e que eu não posso esquecer que pode ser uma questão certa no teu concurso, entendeu? No dia 17, essa aqui, membros da diretoria executiva não podem integrar a comissão permanente de tomada de conta, nem a comissão permanente de licitação. Lembrando só que a diretoria executiva é o órgão de direção do Conselho Federal de Administração e é composto por nove membros, que é o presidente, o vice-presidente e os diretores das sete câmaras que tem lá no nosso Conselho Federal de Administração, tá bem? Então, se a pessoa é membro da DE, ok? Ele não poderá integrar nem a comissão permanente de tomada de conta, nem a comissão permanente de licitação. Lembrando só que, se a pessoa apenas é um vice-diretor de uma Câmara, ele poderá integrar, entendeu? A DE, quer dizer, ele poderá integrar as comissões que eu falei aqui, a de tomada de conta e a de licitação. Agora, se ele for membro, membro, pessoal, são só o quê? O presidente, o vice-presidente e os diretores. Então, não abrange vice-diretor e não abrange apenas o membro da Câmara, porque nós sabemos que cada Câmara tem o quê? Tem, no mínimo, dois membros e, no máximo, três, tá? Que é o diretor, o vice-diretor e o outro membro, entendeu? Então, vamos pra cá. Um conselheiro federal não pode integrar ao mesmo tempo, tá? Um conselheiro, tá bom? Não poderá ser, não fazer parte da comissão permanente de tomada de conta e nem da comissão permanente de licitação. Lembrando só que, a comissão permanente de licitação, ela tem apenas um conselheiro, entendeu? Essa comissão é composta de um conselheiro federal, mais empregados do CFA, tá bom? Do quadro CFA. Então, já vimos aqui, agora, não acumulação de conselheiro federal com conselheiro regional. Então, a pessoa não pode ser conselheiro federal efetivo nem conselheiro federal suplente, ele não poderá acumular essas funções com as de conselheiros regionais efetivos ou suplentes. Então, existe aí essa incompatibilidade, não é vedado essa acumulação. Conselheiro suplente em substituição ao efetivo não pode fazer parte da diretoria executiva. Então, essa é uma outra aderação. Então, apesar de o regimento falado que o conselheiro suplente tem os mesmos direitos e obrigações do efetivo quando em substituição ao mesmo, o que acontece é que ele não poderá o quê? Integrar a diretoria executiva. A não ser que o cargo de conselheiro efetivo tenha sido vago, aí ele passa a ser o conselheiro efetivo, aguardando-se a eleição do suplente na próxima eleição. Então, pessoal, ouvidor, um ouvidor não pode integrar câmara, vai só, um ouvidor não pode integrar câmara, nem ser diretor da câmara, nem ser diretor nem membro, tá? Ele não pode integrar câmara, câmara, nem poderá fazer parte da comissão permanente de tomada de conta, tá bom? Então, essa é uma outra aderação. É a quinta aderação que eu trouxe aqui para você, tá bom? Já escrevi aqui as quatro de cima. Agora, a última aqui. Na assembleia de presidente, porque nós sabemos que existe aqui no mínimo três assembleias de presidente ao longo do ano. E uma delas, preferencialmente, é na sede do CFA. E, sendo na sede do CFA, vai existir o quê? A participação dos conselheiros federais efetivos nessa assembleia. Só que eles vão estar lá sentadinho, bonitinho. Poderão o quê? Eles têm direito à voz, mas não poderão votar. Eu até esqueci de colocar aqui o L, tá? Para você não ficar esperto. Não poderão o quê? Votar. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui é uma dica, tá? Claro que eu tenho muitas dicas. E essas últimas dicas eu vou me mostrar no meu aulão presencial amanhã. Quer dizer, amanhã, dia 16, para você. Olha só, lembrando só que esse aulão, ele, para nível médio, ele é quase que 100% das matérias. Porque de manhã é a parte básica de 7 até 1 hora. Para quem vai fazer nível médio, para quem vai fazer nível médio ou superior, poderá pegar a parte da manhã, que é primeiramente português, informática, atualidades e raciocínio lógico comigo também. Que, inclusive, você pode, inclusive, você pode dar baixar as dicas de raciocínio lógico no YouTube. Então, a parte da manhã, ela serve para qualquer cargo de nível médio ou nível superior. Quem vai fazer a parte específica, quem vai fazer o assistente administrativo, também vai pegar a parte da tarde. Então, lembrando só, somente a parte da manhã, as dicas com os melhores professores de Brasília, eu te garanto, você paga apenas R$35,00. E se você for fazer o dia todo, ou seja, se você for fazer para o cargo de assistente administrativo, você vai pagar R$70,00. Tá bom? Então, esse aulão vai ser pagotinha aqui no curso de adição, tá bom? Lembrando só que, para você reservar, você pode me ligar uma no WhatsApp, 919908-666. Pessoal, essas reservas, agora, é exclusivo com o Rui Nilson, tá bom? Você não vai direto ao local. Você reserva, coloca seu nome, tá bom? O aulão já está confirmado essa pergunta. Eu não vou responder mais para quem perguntar. Ah, está confirmado, tá bom? Já estou com as últimas vagas. Então, agora, você vai reservar uma dessas últimas vagas. Você manda usar para mim, 919908-666. Então, lembrando só, quem vai fazer para nível fundamental, qualquer cargo ou portaria ou serviço de gerais, também tem um aulão, que está R$50,00. Você pede, Rui Nilson, eu quero reservar o aluno para nível fundamental. Você, ao mandar usar para mim, você fala logo. Eu vou fazer para assistindo administrativo. Reserve minha vaga. Eu boto lá teu nome. Eu vou fazer para serviço de gerais, portaria. Reserve minha vaga. Eu coloco lá o teu nome. Tá bom? Ok, pessoal? Então, vamos aí facilitar. Encerrou hoje as matrículas antecipadas. Agora, você vai colocar apenas o nome e chegar um pouco mais cedo, pessoal. Sucesso total. Esse faz já minha tradição montar esses alunos aqui em Brasília. Então, eu continuo porque tenho feedback das pessoas que fizeram conseguir passar nos concursos. Tá bom? Ah, lembrando só. Eu divulguei no aula anterior que eu tenho um decorebão em uma única página todo o regimento. Esse decorebão, pessoal, eu coloquei lá no meu grupo no Facebook. Regimento do CFA com o Rui Nilson Mendes. Regimento do CFA, profissão Rui Nilson Mendes. Tá lá no meu grupo de regimento. Tá lá também no meu grupo de raciocínio lógico e matemática com o Rui Nilson. Então, são dois grupos. Regimento do CFA com o Rui Nilson Mendes e raciocínio lógico e matemática com o Rui Nilson Mendes. Repetindo, pessoal, grave isso aqui. Não adianta você falar assim, Rui Nilson, me mande o material por e-mail. Eu não tenho mais tempo, porque também eu trabalho 8 horas por dia em uma repartição, tá? Ok? Então, eu não vou ter tempo de mandar nada por e-mail. Por favor, não insista. Tá bom? Eu te garanto, pessoal, sucesso total no nosso Aulão de Véspera. Te espero lá. Muito obrigado.